Música Olá, está começando o Na Forma da Lei, o novo programa da TV Assembleia que quer trazer a você conhecimentos das mais diversas áreas das ciências jurídicas. A cada edição você vai conhecer o posicionamento de um profissional do direito sobre temas jurídicos que de alguma maneira afetam a sua vida. O nosso assunto hoje é do campo do direito público interno e traz as relações do Estado, por exemplo, com os servidores e com a iniciativa privada por meio dos fornecedores. Para explicar melhor o funcionamento desses mecanismos, quem está aqui com a gente é o Jusimar Ribeiro. Ele é advogado, especialista em direito administrativo, é membro, conselheiro, perdão, da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Goiás e também integra a diretoria do IDAG, que é o Instituto de Direito Administrativo do Estado de Goiás. Na verdade, o currículo dele é bem mais extenso, mas a gente priorizou as coisas que têm mais a ver, mas estão mais direcionadas a essa nossa conversa de hoje. Obrigada, Jusimar, por participar conosco aqui do Na Forma da Lei. Eu que agradeço o convite e poder participar aqui desse programa que leva a informação aos nossos cidadãos. É um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Nesse primeiro bloco, vamos falar mais abertamente, de maneira mais geral, sobre o que é o direito administrativo. Qual é o objeto dessa parte do direito? O direito administrativo está a regular as relações do Estado, do poder público, nas suas várias faces. Seja na relação com o cidadão, através da normatização das ações do Estado, seja através do estabelecimento de normas relativas aos servidores públicos, que são os operadores do Estado, que atuam, os servidores públicos, seja com os fornecedores. Como você também disse, a ação estatal, ainda mais numa sociedade como é a brasileira, ela é muito intervencionista, ela é muito ampla. Então, o direito administrativo atua desde a relação com os servidores, fornecedores na área da licitação e contratos, desapropriação, agências reguladoras, vários ramos que atuam diretamente na vida do cidadão. Seja ele enquanto cidadão, seja ele enquanto membro de uma empresa, ou um estudante, as relações de segurança, todas as relações que o poder público envolva são reguladas por esse ramo do direito, chamado direito administrativo. Nos três blocos do programa, a gente vai tentar detalhar um pouco melhor esses ramos do direito administrativo. Quais os princípios da administração pública e o que exatamente quer dizer essa ideia de princípio em direito? O que acontece? A Constituição Federal de 88, nós temos que fazer um retrospecto histórico. Nós saímos de um período ditatorial em que havia uma forte intervenção do Estado na sociedade e a Constituição de 88, ela visou aprimorar essas relações de uma forma mais democrática. A nossa Constituição, a partir de 88, é um Estado democrático de direito. Então, a partir daí, foram inseridos no ordenamento constitucional certas normas, certas diretrizes, para que a relação do Estado com o cidadão não fosse mais aquela relação de força, e sim uma relação dialética em que o direito prevalecesse. De um lado, as obrigações do cidadão e, de outro, as prerrogativas da administração pública reguladas pela lei. Os princípios da administração pública, que são incertos na Constituição, no seu artigo 37, estabelece que a administração pública, ela deverá respeitar os princípios que estão na Constituição de uma república federativa, livre, soberana, valorização do trabalho, de respeito à cidadania, e, além disso, que a ação do Estado se dê mediante o respeito a princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, publicidade dos seus atos, tudo isso no sentido de fazer com que a administração fosse mais eficiente e mais transparente ao cidadão. Porque nós temos que entender que o Estado é uma abstração jurídica. O Estado, ele deve existir para proporcionar ao cidadão melhores condições de vida, organizar os serviços públicos, dar segurança, dar condições que a vida em sociedade seja mais apropriada. Razão pela qual a Constituição, que é a lei maior do país, ela estabeleceu dentro das suas normas várias obrigações e várias regulações para essa atuação do Estado. E o que é importante dizer, no tocante ao princípio da legalidade, que é o basilar, é que o que diferencia a relação entre particulares e o poder público é justamente a submissão à lei. Você, enquanto jornalista, enquanto cidadã, enquanto profissional, eu como advogado, nós temos que nos pautar na obediência à lei no sentido de que podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Já a administração pública é o inverso. A administração só pode fazer aquilo que a lei permite, justamente para dar uma conformação de segurança jurídica para o cidadão, para o administrado e também os limites de atuação do servidor público ou do agente público que está no exercício do poder. O senhor falou de uma aplicação do princípio da legalidade. Eu queria que a gente discutisse agora a aplicação do princípio da publicidade. O que isso significa na prática? Significa que todo ato administrativo tem que ser público, ele tem que ser conhecido. Esse é um processo de evolução, justamente no sentido de dar transparência, de dar visibilidade aos atos da administração. Exceto, é claro, aqueles atos que envolvam segurança nacional, que são muito restritos e têm que ser restritos. O que nós temos visto é que muitas das vezes, e hoje já passados a Constituição é de 88, nós estamos em 2017, ainda existem administrações, gestores públicos, agentes públicos que não obedecem esse mandamento da publicidade. Ou seja, o cidadão tem todo o direito de saber como os seus recursos que são auferidos pelo Estado através dos impostos, das taxas, dos emolumentos, eles são gastos. Então você tem que ter uma demonstração clara de como são feitas as contratações públicas, como são feitas os processos licitatórios, como os servidores públicos são remunerados, quais os benefícios que são concedidos aos agentes e aos servidores públicos. Tudo isso tem que ser feito de uma forma transparente, justamente para atender o princípio da publicidade, que nada mais é que a demonstração para o cidadão que é o mandatário do Estado para saber onde estão os recursos que a sociedade viabiliza para o funcionamento do aparato estatal. Aproveitando que o senhor falou sobre a remuneração dos servidores, eu gostaria de saber se na mesma função os servidores podem receber um vencimento diferente. O que acontece, a Constituição estabeleceu o princípio da isonomia e o princípio da isonomia se aplica também à isonomia remuneratória. O que pode acontecer é que em poderes diferentes, em que leis que fixam as remunerações, porque a remuneração não é ao alvedrio do administrador, é uma lei chamada estatuto que estabelece a forma de ingresso, as atribuições e a remuneração das carreiras. O que pode acontecer, e isso é muito comum no Brasil, uma distorção, em que, por exemplo, uma mesma função em um poder é remunerado de uma forma diferente de que em outro poder. Em regra, dentro da mesma estrutura de poder, e aí nós estamos falando de poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, pode acontecer que um servidor que exerce uma determinada função num poder, em outro poder, por ter um regramento legal diferente, ele tem uma remuneração diferenciada. Mas isso não deveria acontecer. Nós deveríamos primar por buscar uma isonomia remuneratória de forma que houvesse uma linearidade para que não houvessem discrepâncias. Recentemente, o governo federal lançou a ideia de estabelecer um teto para o ingresso, um teto remuneratório para os novos servidores que ingressarem no poder executivo em nível nacional. O teto de 5 mil. Em carreiras, que servidores que já estão há mais tempo ganham muito mais que isso. Haveria algum impasse no âmbito do direito administrativo? Na verdade, essa limitação remuneratória, ela veio para a questão das aposentadorias. Para o ingresso, o servidor vai continuar ganhando o que está estabelecido nas carreiras, igual aos que já estão. A diferença é que aqueles que ingressarem a partir de agora, eles terão que fazer uma contribuição previdenciária fora do sistema público, através de uma previdência complementar, para que ele possa, ao final da sua carreira de serviço, ele possa aposentar com a sua remuneração o mais próximo do que ele recebe enquanto está na atividade. Essa limitação, como eu disse, ela é de caráter previdenciário. Então, o servidor entra ganhando o mesmo que está estabelecido na lei para um servidor que ocupe o mesmo cargo e faça a mesma função. Porém, a diferença é que a partir de agora, em face da reforma previdenciária, aquele servidor que agora ingressar não aposenta mais com remuneração integral. Ele vai ter que fazer uma complementação previdenciária para que ele possa, ao final do seu tempo de serviço, aposentar integralmente. Doutor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo. Mais uma forma da lei volta daqui a pouquinho. Não sai daí! Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de sete meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas. O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O tráfico de drogas é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. A droga ilícita causa danos ao usuário e à sociedade. Estimula o narcotráfico e gera novos crimes. Cometer o crime, mesmo que seja pela primeira vez, não diminui a gravidade do delito e não impede a aplicação das penalidades previstas. Tráfico de drogas é crime hediondo-se. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Programa Na Forma da Lei está de volta, conversando com o doutor Jusimar Ribeiro. Doutor, nós falávamos antes do intervalo sobre a remuneração dos servidores. Ainda no tocante a isso, a pecúnia, a transformação das férias em pecúnia, ou seja, o servidor receber financeiramente ao invés de gozar as férias. Isso é permitido por lei? Na verdade, existe uma discussão muito grande em relação a isso. Não existe no ordenamento estatutário essa previsão. O que tem uma previsão em alguns estatutos, para algumas carreiras, a previsão do gozo da chamada licença-prêmio, que é aquela licença que depois de um tempo de frequência do servidor ao serviço público, geralmente cinco anos, ele adquire o direito a uma licença de três meses. Em alguns estatutos, se permite que se converta isso em pecúnia. As férias, elas têm que ser gozadas integralmente com o adicional de um terço, como é previsto também para os servidores da iniciativa privada. Atualmente, tem uma discussão sobre se a estabilidade do servidor no serviço público, ela é vantajosa ou se ela é prejudicial no sentido da eficiência, porque em tese, se esse servidor sabe que não vai ser mandado embora, diferente do que acontece na iniciativa privada, ele não vai render tudo o que poderia. Qual é a opinião do senhor sobre isso e o que diz o ordenamento jurídico? Essa é uma falácia. Na verdade, a estabilidade do servidor público, ela é uma garantia para o cidadão, para que o servidor que ali esteja ocupando um cargo público, primeiro, ele tenha ascendido aquela posição por mérito, submeter um concurso democrático e que oportunize a todos o acesso ao cargo público. O que nós temos é uma distorção na medida em que o servidor efetivo, talvez por uma deficiência do próprio aparato estatal, não faz com que sejam cumpridas, em alguns casos, as obrigações inerentes ao cargo. E é um problema gerencial, não é um problema da estabilidade. A própria Constituição, com muita propriedade, estabeleceu a criação de um mecanismo de avaliação periódica. Qual que é o problema? O problema é que nós temos a Constituição de 88 e até hoje esse dispositivo não foi regulamentado. Por quê? Porque não há interesse dos gestores públicos em fazer essa avaliação, porque isso implica na profissionalização da administração pública. Nós não podemos admitir que, passados já tanto tempo da Constituição, quando se muda um governo, seja ele no âmbito municipal, estadual ou federal, que a máquina administrativa pare, porque a maioria dos cargos gerenciais, os cargos de comando, são ocupados por pessoas que são contratações precárias, normalmente comissionados, enquanto que aqueles que são efetivos, que têm um compromisso maior com a estabilidade da administração pública, não sejam trazidos a ocupar esses cargos. O que nós temos é que aprimorar o mecanismo. Historicamente, a estabilidade veio para corrigir um problema, em que os cargos públicos eram providos pela indicação eminentemente parentesco, pela ligação política partidária, e isso a história diz, não sou eu que estou dizendo, a história diz que isso não foi bom para o Estado brasileiro. Agora, nós temos que aprimorar esses mecanismos. A Constituição já trouxe esse mecanismo, nós temos que aperfeiçoá-lo. Eu reputo a estabilidade do serviço público como algo caro, valoroso e saudável à democracia e a uma administração pública eficiente. Agora, nós temos que avançar. Nós temos que fazer com que haja realmente cumprimento de carga horária pelos servidores, seja que título for, a remuneração tem que ser condigna e adequada, e as obrigações que são inerentes ao cargo têm que ser cumpridas. Quando essas obrigações, além de não serem cumpridas, há também irregularidades no exercício da função do servidor público. O que pode acontecer? Olha, o ordenamento jurídico, ele traz diversas sanções para o servidor público que não é cumpridor das suas obrigações. Os estatutos preveem os casos em que, cometido uma falta pelo servidor, será apurado pela administração, atribuído a ele o direito de ampla defesa, a uma garantia do contraditório, onde ele possa se defender dentro de um processo previamente estabelecido o rito, para que não haja surpresas, e garantido o devido processo à ampla defesa, ele vai ser julgado. Se verificados os elementos suficientes, a configuração do ilícito administrativo, a materialidade que nós denominamos e a autoria, a autoridade administrativa irá aplicar uma sanção. Sanção essa que vai desde uma advertência a uma suspensão leve, ou uma suspensão média, uma suspensão grave de até 120 dias, ou mesmo a demissão. Aliado a tudo isso, o servidor público, o agente público, ele também, dependendo do nível de gravidade da infração que ele cometer, ele pode até ser, responder do ponto de vista de improbidade administrativa e responder também criminalmente, dependendo da natureza da infração. Então, existe sim um regramento que o servidor que cometa faltas, ele seja sancionado. E é claro, existe uma gradação de condutas. A lei da improbidade administrativa, ela está chegando aos 25 anos no Brasil. Quais foram as mudanças trazidas por essa lei? E que avaliação o senhor faz desses 25 anos de atuação? Esse diploma legal, a Lei 8.429, de 1992, ela veio trazer um marco normativo ampliador de um instrumento jurídico que nós já tínhamos anteriormente à Constituição de 88, que era a chamada ação popular, que foi alongada a sua esfera de atuação. Mas a realidade histórica de 1992, nós temos que entender que nós passávamos por uma crise, anões do orçamento, empreiteiras envolvidas em casos de corrupção e se entendeu que se precisava de um novo marco legal. E criou-se essa lei, a lei de improbidade e a nova lei de licitações. Essas diplomas são muito próximos do ponto de vista temporal. E eu reputo, do ponto de vista técnico, que é uma lei muito avançada, uma lei que melhorou muito, mas ao longo dos seus 25 anos, demonstrou a sua necessidade de um aperfeiçoamento. Quais as fragilidades? Aperfeiçoamento, eu digo, no sentido de absorver a evolução doutrinária do direito administrativo. O direito administrativo estudou as aplicações dessa lei ao longo desses 25 anos. Já existem muitas sugestões de modificação e também a evolução da jurisprudência. Um dos pontos que são cruciais de aperfeiçoamento nessa norma, inobstante a sua importância e do seu significado no sentido de moralização da administração, da repressão efetiva dos atos de desvio, faz-se necessário mudar algumas coisas. Por exemplo, a questão da conduta culposa ser penalizada com base na lei de improbidade. Nós não admitimos do ponto de vista doutrinário e a jurisprudência já se curvou a isso. Um mero ato de negligência ou de imprudência ou de imperícia do gestor não pode ser caracterizador de ato de improbidade, pelo fato da relevância das sanções que essa lei implica. Ele deverá sim, se ele for moroso, se ele for negligente, responder pelo dano que ele vier a causar, mas não responder por improbidade. Razão pela qual a doutrina, e eu me filio a essa corrente, entende, e a jurisprudência já reconhece isso, que a conduta para ser caracterizada de improba, ela tem que ser dolosa, ou seja, voluntariamente, o gestor, sabendo que está fazendo algo errado, pratica esse ato. Como é em outros países essa relação com a improbidade administrativa? Cada país, dada a sua cultura jurídica, ele tem uma forma diferente de tratamento. Os países de cultura anglo-saxônica, de cultura jurídica anglo-saxônica, têm uma modelagem muito diferente, até porque o Estado lá é menor do que os Estados de formação francesa ou italiana, os países ditos do direito romano. O Estado é muito maior, então o aparato faz com que os mecanismos de controle sejam diferentes. O que nós temos como evolução desse processo de controle da administração pública, é um processo em que foi-se evoluindo na medida em que criou-se maior mecanismo de participação popular, novos atores ingressaram no processo de fiscalização, por exemplo, tribunais de contas, Ministério Público, os órgãos de controle interno da administração, eles passaram ao longo desses anos depois da Constituição de 88, ter um papel muito importante na condução da fiscalização das ações do poder público. O Ministério Público está aí, todos os dias nós vemos notícias de que o Ministério Público ingressa com ações de improbidade, instaura ações, faz operações policiais de combate à corrupção e aos desvios de conduta na administração pública. Isso tudo é fruto de, não só de uma lei, mas de uma cultura que foi imprimida na própria Constituição Federal, que a administração pública tem que ser moral, que ela tem que ser proba, que ela tem que atuar dentro da legalidade, que ela tem que ser impessoal e que ela tem que ser pública efetivamente. Há também queixas de uma relação abusiva a partir da lei de improbidade. O senhor concorda com isso? Na verdade é o seguinte, como toda ferramenta, ela depende muito do uso de quem vai fazê-lo. Nós vivemos uma época em que não havia muito controle. E aí, com a edição dessa norma e esses 25 anos de utilização dela, em alguns momentos, poucos, poucos, podem ter havido alguns excessos. Mas a própria evolução da doutrina e a própria evolução jurisprudencial, como eu disse, já vem ajustando. Ainda merecem algumas observações, alguns pontos de melhoria, mas isso a gente vai aprimorando. O que nós não podemos perder de vista é que é um instrumento, uma ferramenta de garantia para o cidadão, para garantia de eficiência da administração. A gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco voltamos. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Se você se identifica com essas frases e quer ajudar, venha ser voluntário do CVV. Tem muita gente precisando ser ouvida. Ligue 1-4-1 ou 3223-4041 e informe-se. O programa Na Forma da Lei está de volta agora para o nosso último bloco, falando sobre improbidade administrativa, sobre o direito administrativo de uma forma geral. Doutor Jusimar, antes a gente falava sobre a improbidade. Existem muitos casos de irregularidades nos processos licitatórios no Brasil? Olha, considerando que todas as aquisições, contratações que a administração pública faz, em regra, tem que se submeter a um procedimento licitatório, eu entendo que numericamente não. Mas, os casos que ocorrem são muito emblemáticos. Então, desvios, eles ocorrem justamente na exceção e não na regra. Então, existem casos de direcionamento, existem casos de licitações superfaturadas, conluio entre licitantes, mas, no geral, até mesmo pelo aprimoramento dos mecanismos de controle, o controle social, hoje, todas as informações estão muito disponíveis, a internet está aí, os meios de comunicação atuando, eu acho que o espaço para esse tipo de desvio está diminuindo cada vez mais. Mas, ainda assim, são significativos pelo volume de recursos que são envolvidos. Então, do ponto de vista numérico, eu acredito que seja pouco, mas são significativos. Como a lei de licitações de contratos lida com essas distorções? A lei de licitações, a 8666, que já é um diploma de 1993, que está em tramitação no Congresso Nacional, uma reformulação desse diploma, ele veio num momento em que se criticava o ferramental jurídico das licitações dos contratos. Criou-se uma nova lei, passados aí tantos anos, a gente viu que o problema não era só a lei. O problema é o modelo da administração pública. E nós temos visto que ele está se aprimorando. A lei de licitações, ela claramente tenta fechar essas possibilidades de desvios, estabelecendo, inclusive, condutas criminais no seu bojo. Ou seja, algumas condutas que eram corriqueiras, elas foram relacionadas com práticas criminosas. E isso fez com que se diminuísse o volume de casos. Mas, como eu disse, são casos de repercussão, porque normalmente envolvem grandes volumes de recursos. Mas só o ferramental normativo não resolve. Nós temos que ter um aprimoramento dos mecanismos de controle. Seja de controle interno da administração pública, seja dos mecanismos de controle externo, tribunais de contas, os parlamentos, essa casa, a Assembleia Legislativa, tem um papel primordial na fiscalização das ações do Poder Executivo, a Câmara Municipal no âmbito das prefeituras. Tem que haver uma integração desses órgãos de controle, justamente para tentar barrar esses desvios de conduta. Essa lei estabelece casos em que não é necessário fazer licitação. Quais são? Exatamente. O artigo 24 e o artigo 25 estabelecem as exceções, os casos de inexigibilidade e os casos de dispensa. É um rol amplo, mas muito limitado, no sentido de que são várias hipóteses, mas ele tenta fazer com que a regra seja a licitação. Os casos de inexigibilidade e os casos de dispensa são exceções, eles não podem ser utilizados de uma forma indiscriminada, de uma forma premeditada a burlar o princípio da licitação. Por quê? A licitação visa chamar para contratar com o poder público, para fornecer para o poder público, aquelas empresas que têm a melhor capacidade, atendam o princípio da economicidade, que não significa só ter o menor preço, tem que ter o menor preço dentro de um princípio de qualidade também. e trazer isonomia entre os licitantes. Ou seja, diversas empresas podem fornecer o mesmo produto. Por que a administração vai contratar especificamente com uma delas, em detrimento da possibilidade das demais? Então, inobstante a lei 8666, estabelecendo-se o artigo 24, os casos em que a licitação não é viável se realizar, ou ela é dispensável, esses dois dispositivos têm que ser vistos com reserva. Por quê? A Constituição estabelece que a regra é a de licitar. Porque aí tende-se a atender os princípios da administração. Isso gera mesmo um estado mais moroso, ou no ponto de vista do senhor, é um caminho inevitável? Olha, eu creio que é muito mais uma desculpa para a ineficiência do que realmente um problema. É claro que uma lei que tem muitos pormenores, que tem muitas filigranas, muitos detalhes, ela faz com que o seu manuseio e o seu cumprimento, ele gere mais dificuldades. Mas eu reputo mais como uma dificuldade de planejamento, de pensar a administração de forma longeva, a longo prazo, do que um problema na lei. Eu acredito que a lei, por si só, não é um problema. Ela é, sim, componente de uma dificuldade. Mas é mais uma deficiência de profissionalização, mais uma deficiência de eficiência da administração. Em nome dessa modernização, de dar mais celeridade à administração pública, muito tem se falado nas parcerias com a iniciativa privada. Um dos modelos é o da PPP, a parceria público-privada. Qual o entendimento, senhor, sobre isso? Olha, eu acredito que seja, sim, um modelo a ter se tentado. Em países, como eu disse, de cultura anglo-saxônica, foram tentados esses modelos de parceria e eles têm se mostrado uma boa alternativa. Aqui no Brasil, nós ainda temos uma dificuldade na implantação dessas chamadas parcerias público-privadas, porque existe uma dificuldade também de segurança jurídica dos parceiros. Enquanto em alguns países do mundo, um grupo de investidores se reúnem para investir em uma determinada empresa, um determinado projeto, para auferir depois do resultado disso algum lucro e que seja distribuído entre eles, aqui no Brasil não se tem a segurança jurídica para fazer essa reunião. Então, nós temos tido muitas dificuldades. As parcerias público-privadas têm sido muito estudadas, existem dispositivos legais avançados em relação a isso, mas, na prática, nós ainda não temos essa cultura de celebrar essas parcerias, por conta muito dessa falta de segurança jurídica e a desconfiança da eficiência do Estado brasileiro. Outro modelo de parcerias é com OS, organizações sociais, e também OSCIPs. O que a lei diz a respeito? Existem dois dispositivos legais que tratam diferentemente cada uma dessas parcerias. são as chamadas parcerias de colaboração. O poder público celebra com entidades privadas sem finalidades lucrativas, ajustes em que transfere para a gestão dessas entidades, seja através do termo de parceria, no caso das OSCIPs, ou no caso de contrato de gestão com as organizações sociais, equipamentos públicos ou alguma ação, algum serviço que seja ligado à administração pública, para que a iniciativa privada traga para essa gestão a sua agilidade gerencial, a sua expertise, a sua dinâmica, para dar mais eficiência à administração. O que nós temos que pensar é que o poder público não pode simplesmente abrir mão daquilo que ele tem que fazer como sua obrigação constitucional. As parcerias, os ajustes são muito positivos, desde que bem fiscalizados, desde que bem parametrizados e planejados as metas qualitativas. Isso é positivo. Só que nós temos que também aprimorar os mecanismos de fiscalização. Não se pode, tão somente, o poder público entregar ao particular, a pretexto de ganhar eficiência e ganhar agilidade, serviços públicos, ações públicas, e não robustecer o seu processo de planejamento e o seu processo de fiscalização. Esse é um problema que nós temos verificado, inclusive, como conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Goiás, nós temos feito visitas aos órgãos de controle, justamente para saber a quantas andam essas parcerias. Se os mecanismos do Estado de fiscalização estão sendo eficientes, se os resultados são positivos, se está sendo saudável para a administração. Até agora, a ideia é de que tenha sido, sim, positivo. Existem alguns mecanismos que precisam ser corrigidos, algumas diretrizes precisam ser aprimoradas, mas, no geral, tem se parecido que, no âmbito da saúde, é um exemplo concreto, foi muito eficiente para a administração e para o cidadão goiano essa mudança. Nós queremos é que se aprimore, que se melhorem os mecanismos de aferição dessas metas, a questão dos custos, se realmente são adequados e que a fiscalização seja eficiente. Doutor Jusimar, muito obrigada pela sua participação aqui na Forma da Lei. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Quero agradecer ao senhor por nos trazer tantos conhecimentos a respeito de uma área que é tão vinculada, tão diretamente vinculada à vida em sociedade. Eu que agradeço a oportunidade. fico à disposição, parabenizo a Assembleia Legislativa por mais esse canal de comunicação com a sociedade goiana. Muito obrigado. Obrigada. E o Na Forma da Lei fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia no canal 61.2, TV Aberta, também pelo canal 8 da NET e no nosso portal, que aparece aí na sua tela. Obrigada pela audiência e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Música